Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio, hoje recebendo o secretário de Esporte e Juventude, também vice-prefeito amigo Esmeraldo Pereira Santos e também a secretária de Família e Políticas Sociais, minha amiga Carla Valéria. Amanhã nós teremos a Caravana da Alegria e da Cidadania a partir das 8 horas da manhã lá na área de eventos. Essa caravana, e muitas pessoas me perguntaram, Rogério, vai ser só pessoal do centro? Não, essa ela é diferente, essa é especial até em virtude da comemoração de dias das crianças, toda criançada, vão descer os meninos aí do São João, da Cidade de Jardim, do Cícero Passos, Nova Pirapora, vamos descer, vamos fazer uma festa muito legal a partir das 8 horas lá, a brinquedo também lá no parque, o pessoal vai poder brincar e se divertir, além dos outros brinquedos que são colocados lá pela própria Secretaria de Esporte e Juventude. Daqui a pouquinho eu volto a falar um pouco mais sobre a Caravana da Alegria, porque agora vamos falar do Campeonato Amador, que está muito legal, meu amigo Elcio já vai soltar aí as imagens do jogo que aconteceu na última terça-feira entre Colorado e Santo Antônio. Esmeralda, quando todo mundo achava que já estava definido, afinal é Remick Colorado. Amigo, o Santo Antônio venceu e venceu bem o Colorado, venceu pelo placar de 2x1 e colocou aí salseiro no negócio, né? Rogério, o Santo Antônio foi campeão do torneio início, o Santo Antônio tem uma ótima equipe, então o Santo Antônio deu um vacilado durante o campeonato, mas agora vem recuperando na reta final, justamente no hexagonal final, e o Santo Antônio está com pinta também que vai chegar. E agora ficou uma situação difícil, porque aí vai jogar Remick Colorado, aí é como diz, um mata o outro, e aí a chance do Santo Antônio chegar à final é muito grande, porque o Santo Antônio pega o Laranjeira do nosso amigo Deirão, que é nosso companheiro, mas o Laranjeira não vem desenvolvendo um bom futebol durante esse campeonato, então vai ser um jogaço, os dois jogos vão ser muito bons, agora o jogo mesmo da rodada é Colorado e Remick. É uma decisão até antecipada, né Rogério? É uma decisão antecipada. Todo mundo achava que era essa decisão. Verdade, aí o gol de Fininho, o Fininho fez 1x0 para o Colorado, o Santo Antônio ainda virou, o Santo Antônio acabou virando o jogo pelo placar de 2x1, daqui a pouquinho você vai ver o gol aí do time do Santo Antônio, não bate, rebate, acabou a bola sobrando para o jogador e o pênalti, claro, o Nino muito bem colocado, né, apitou o pênalti lá e o Douglas vai bater e quase o goleirão do Colorado pegava. Mas o pênalti foi pênalti sim, e o time do Santo Antônio fez 1x1 e no finalzinho já da partida, o Felipe pegou um pombo sem asa lá e fez 2x1 para o time do Santo Antônio, que está aí com o bendice Esmeralda esperando. Agora, como é que vai ficar essa situação? Porque amanhã, a partir das 17h, Remo e Colorado, e é um resultado que tudo pode acontecer, né, porque se o Colorado vencer, ele está na final, está classificado, se o Remo vencer, o Remo está na final. Se empatar o jogo, aí vão depender do resultado do Santo Antônio, né, do Santo Antônio com o Laranjeira. Então, é um resultado que tudo pode, é um jogo que tudo pode acontecer. Rogério, lembrar que o Colorado está com 9 pontos, o Santo Antônio está com 7, se o Santo Antônio ganhar do Laranjeira, vai a 10. Se o Colorado empatar com o Remo, vai a 10 também. Mas aí nós vamos depois do saldo de gol. Aí vai ter saldo de gol ainda. Quem está na situação mais tranquila aí, aparentemente, é o Remo, né? É. É o Remo que já tem... Mas se perder... É, se perder, ele corre o risco de ficar fora também. Se perder, ele corre o risco de ficar fora do campeonato. Que vai depender do resultado de Santo Antônio e do Laranjeira. Tem uma imagem aqui, Ismael, que eu só gostaria de dizer às pessoas, né, que eu fui muito questionado, né, que eu fui convidado pelo pessoal da Seju e aceitei com grata satisfação participar da comissão disciplinar da secretaria. E aconteceu... Aí o Elcio vai até buscar aí, Elcio, busca pra mim aí. A imagem de Celsinho. Aí muitas pessoas, até meu amigo diz do Colorado, Rogério, por que Celsinho tá lá no campo se ele foi expulso no outro jogo? Aí, como presidente da comissão, fui buscar a súmula, o relatório da súmula, até pra fazer o julgamento. Quando me passaram essa situação, ele foi suspenso preventivamente até que fosse julgado. E isso o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê isso. Ele foi suspenso preventivamente até o julgamento. Quando a junta se reuniu pra começar a discutir, aí, essa imagem legal, Elcio. Aí, obrigado, Elcio. Aí o Celsinho tava no campo, é, comandando o time do Santo Antônio. Quando fomos pegar, Esmeraldo e amigos, a súmula do jogo feito pelo Apo Nino, não havia absolutamente nada relatado. E aí fica difícil. Você vai julgar o quê? Ele vai ser réu do quê? O quê que ele falou? Eu vou enquadrar o atleta em qual artigo? Não tem como. Então, os meus amigos árbitros, né? Ah, mas o cara me xingou. Xingou? Tem que tá ali, ó. O que vale é o que tá na súmula, né, Esmeraldo? Isso, relatar na súmula. E pelo que eu pude acompanhar mesmo, realmente na súmula não tem nada escrito. Não tem nada. Então, o técnico lá do Santo Antônio Celsinho pode ser punido se não foi relatado nada. O que ficou foi verbal, documental mesmo, não ficou nada. Então, pode-se provar nada contra ele. O que o Esmeraldo tá... E, ó, na questão da justiça, seja na justiça comum ou na justiça desportiva, o que vale, sabe o que que é? Documento. Esse documento tá aqui, o relatório assinado aqui pelo Apto Esmeraldo Pereira Santos, o seguinte, o treinador da equipe do Santo Antônio, há tanto tempo, do jogo entre tal, 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 me ofendeu verbalmente, me chamando disso, disso que tinha que estar relatado na súmula. Ou no relatório à parte feito pelo Apto. Nenhuma coisa, nem outra. Então, não tinha como punir, né, não tinha como punir o treinador da equipe do Santo Antônio, porque não havia absolutamente nada contra ele. Então, que os Aptos se policiem, porque pra mandar pra comissão, pra comissão definir, a comissão vai definir, mas vai definir em cima do que foi feito pela arbitragem, porque senão aí fica complicado, porque não tinha absolutamente nada contra o treinador da equipe do Santo Antônio, então não tinha como julgar o Celso Brás. Então, por isso que ele estava aí no jogo, normalmente foi liberado pela comissão disciplinar, justamente por essa questão. Bom, então amanhã... Rogério, eu só queria aproveitar a sua fala, e o gostoso do futebol é essa polêmica, porque a FIFA, um tempo atrás, ela queria pegar, se cobrava muito pegar as imagens e anexar a questão do futebol, mas ele perderia todo esse encanto, toda essa graça do futebol, essas coisas, essas polêmicas, o árbitro errou ou não errou, o técnico foi expulso ou não foi expulso, essa situação é que provoca essas acaloradas discussões, mas discussões saudáveis e que faz o futebol ser essa magia, ser essa paixão nacional que nós temos hoje no Brasil. E por isso que eu sou totalmente contra a questão de câmera, e olha que eu trabalho em televisão, câmera no estádio, a bola entrou ou não entrou, a discussão boa é essa. O gostoso é a resinha depois do jogo, será que a bola entrou, será que não entrou? A Inglaterra foi campeã com a bola que não entrou. Então, esse que é o gostoso, é a resinha depois do jogo, para você discutir, senão o futebol fica como o outro, vamos para um desafio igual o tênis, é um jogo que já vai para o desafio, foi dentro, então volta, então isso no futebol não dá não, por isso que eu sou totalmente contra essa questão aí da tecnologia no futebol. Já colocaram o chip na bola, para a bola para ver se o gostoso é a discussão do negócio, como é que seja? Com o tempo, Rogério, se for fazendo desse jeito, perde esse encanto, essa magia, perde a graça do futebol, e aí a torcida não vai a campo mais, para olhar, vai ficar olhando só a televisão, vamos ver se entrou, se não entrou, quem foi campeão, e só resultado. E a gente gosta de ver a discussão, as brigas saudáveis que acontecem dentro das quatro linhas. Com certeza, absoluta. Bom, com esse resultado, então, o Santo Antônio ficou bem na fita aí, próximo jogo, então, amanhã, às 17 horas, tem Reme Colorado, dia das crianças, os meninos vão fazer lá uma grande festa. E aí, dependendo do resultado, a gente ainda tem um jogo que entre Aguatinga e Cidade Jardim, meu amigo Doró me disse, é uma coisa importante, que os tipos estão falando, ah, esse jogo não vale nada, e essa própria secretaria e o secretário Esmeralda prometeu um jogo de camisa para os três primeiros colocarem, então, é importante, né, Esmeralda, saber quem vai ficar na terceira colocação. Então, o jogo de Aguatinga e Cidade Jardim vai valer, sim, muita coisa até para definir quem vai ficar na questão da terceira colocação. Mas tem outras premiações para o terceiro lugar também? Tem outra coisa também, né, o próprio artilheiro do campeonato, são jogos aí que você pode computar para a artilharia, mas o que vale é que amanhã, às 17 horas, tem Remo e Colorado jogaço para tudo, o negócio vai ficar bom amanhã no campo do comercial. Eu vou um rápido intervalo e volto com o programa Show do Esporte, com os meus convidados, Esmeralda e também a Carla Valera. Você é думаю que não tem tempo, sabe? Às 17 horas E aí Estados Unidos E aí E aí E aí E aí E aí